Com um posicionamento premium no mercado, a CarFast dispõe de uma largada frota de viaturas e de serviços que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A CarFast é uma empresa de referência no alucar de automóveis, reconhecida pela eficiência dos seus serviços, pela frota premium e pelo atendimento personalizado. A CarFast disponibiliza de forma gratuita a todos os seus clientes o serviço de entrega e recolha de viaturas no aeroporto do Porto. Em www.carfast.pt poderá efetuar a sua pré-reserva de viatura de forma fácil e intuitiva. CarFast. Sempre ao seu lado. Sex, é a B1 de Giesta. Com um tema do baralho de cartas, penso eu, a julgar pela decoração do carro alegórico com um joker e muitas cartas que vão decorando este carro alegórico e depois umas cartas andantes que são nada mais nada menos do que as crianças da escola. Eu aproveitava para falar com esta senhora, boa tarde, que tema temos aqui? O tema do baralho de cartas, é isso? Exatamente, são as cartas. Muito bem, como é que foi preparado este tema? Foi muito trabalhoso? Foi, foi um bocado, foi pintado tudo à mão, feito os desenhos, mas conseguimos. Que materiais é que foram utilizados? Usamos aqui este papel de feltro e foi usado também pinturas e o papel de eva. E para além das cartas, nas costas temos o nome dos jogos que são jogados com o baralho. Exatamente, também vem os jogos que são mais usuais. Muito bem, e as crianças? Qual é o sentimento das crianças para desfilar esta tarde? Estão entusiasmadas, veem aqui tanta gente para os ver. Estão todos contentes. Muito bem, muito obrigada. Então, o tema do baralho de cartas da escola de Giesta. Umas cartas andantes. Pela frente o número da carta, ou o símbolo da carta. E atrás o nome dos jogos, como o sobe e desce, o solitário, a sueca, a canastra, a lerpa, o keims, quem é que não jogou o keims na escola. E às escondidas, porque não era permitido. No carro alegórico, temos aqui uns disfarçados a jogar literalmente as cartas, com umas cartas gigantes. E eu vou tentar perceber aqui, olá, 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 quem é que está a ganhar? Eu. Porque estás a ganhar as cartas. Uh, eu gosto de jogar as cartas. Qual é o jogo que tu costumas jogar? As cartas. Ah, é, é? Muito bem. E estás a gostar deste carnaval? E custa menos estar no carro, não é? Porque assim não tens que andar. É mais confortável, não é? Muito bem. Os pequeninos vão andar aqui atrás. Pois é, os pequeninos estão no carro alegórico. Muito bem. Vocês estão a gostar deste carnaval? Sim. Muito bem, muito obrigada. Muito bem. Então, os participantes da Escola de Giesta, com o tema do baralho de cartas. O tema do baralho de cartas.